Não, muito mais, você não tem ideia. Eu fui no aniversário do Renato. Fui de amiga, né? Sim. Aí tava lá, ele entrou no banheiro. Eu fui atrás, aí tá ele. Agora não, agora não, agora não. Falei, agora não. Fechei a porta, já comecei a mamar ele ali mesmo. Amiga, que piranha. Aham, calma. Ele saiu do banheiro, entrou um garçom com vontade de fazer xixi. Eu falei, ei, garçom, mijei na minha boca. Ele mijou na minha boca, a gente transou. Voltei, beijei o Renatinho, não percebeu nada. Piranha. Aham, aham. Aí voltei, Renatinho. Onde é que você tava? Você tá estranha, você sumiu. Falei, é, eu sumi. Mas você também vai sumir. Eu mordacei ele, joguei na mala do meu carro. Tá em cárcere privado, a família inteira procurando. Amiga, amiga, você é muito piranha. Eu tô muito chocada. Eu sou, eu sou. Alto nível. Eu sou piranha, eu sou dadeira. Só que hoje a gente pode falar, sou piranha! É isso, amiga, 2023. A gente tem que ter orgulho. Eu deixei do jeito que eu gosto, que é ensanguentado, cagado. Porque essas coisas de piranha que a gente faz, né? Isso é coisa de piranha. Aham. E fui mais piranha ainda. Arranquei um dente na frente dele. E fui mais piranha de novo. Peguei um ferro quente, marquei o símbolo do Vasco na testa dele. Pra apimentar. É claro, né? Bem piranhinha. Aí chegou o pai. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu falei, ué? Quer ser o filho? Então vai ter que me chupar gostoso. Amiga, isso é revolucionário. Você é muito piranha! Não, não. Até aí todo mundo vai, né? É piranha normal, né? Mas aí o pai dele desmaiou, ele veio pro hospital. Porque sou piranha, mas sou humana, né? É consciente? Cheguei no hospital, tinha um velho lá. Também gostei do velho. Já fui muito pra cima dele, sentando. Claro, com consentimento, né? Que tava piscando uma vez, sim. Piscando duas vezes, não. Ele deu uma piscada, já. Muito piranha, amiga! Eu quero outra vida. Eu nunca vi uma coisa dessas, pai. Oi, licença. Oi. Será que eu posso te chamar pra tomar um drink ali comigo? Ah... Pode. Vamos? Vamos, então vamos. Piranha. É bom pra cá mais, amigo. Não se quer. Ele não ouvi ali, meu irmão. O que é isso? Ali já foi, rapaz. Já, já foi. É uma gata, minha irmã. É, cara de piranha, né? Cara de piranha. É, bem mais ou menos, você viu? Entendeu? Fala muito, faz pouco. Tô te falando. Hoje em dia é o que mais tem. É, vamos só deixar pra lá. É, deixar quieto que vai ser melhor pra tua vida.